Colegas, vamos falar agora a respeito do transporte público. Tinha um alerta e uma possibilidade de greve, né? Só que o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Rodoviário, o Sintetro, e o Sindicato das Empresas do Transporte Urbano de Passageiros, de Teresina, o CETUT, que representa o Sindicato Patronal, finalmente assinaram a convenção coletiva que prevê o reajuste de quase 7% nos salários atuais de motoristas, cobradores e fiscais. Além disso, o auxílio alimentação sai de R$ 350 para R$ 500 e o auxílio saúde de R$ 80 para R$ 107. Essa é a primeira vez em Teresina que se chega a um acordo para se evitar a greve dos trabalhadores do transporte público da capital. Um acordo antes que aconteça a paralisação, antes do mês, do final do mês, da data base da categoria. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Teresina esteve sob o risco de mais uma greve de ônibus. Insatisfeitos com os salários e condições de trabalho, os trabalhadores do transporte público cogitaram paralisar as atividades. Mas uma convenção coletiva afastou essa possibilidade. O acordo reajustou em 6,97% os salários de motoristas, cobradores e fiscais do transporte público. Além disso, o auxílio alimentação subiu para R$ 500 e o auxílio saúde, que era de R$ 80, aumentou para R$ 107. A convenção foi assinada por representantes do CETUT e do Sintetro no Ministério Público do Trabalho. O mediador do acordo e procurador do trabalho, Edno Moura, avaliou a situação de forma positiva e afirmou que os direitos dos trabalhadores estão assegurados. Dessa vez, houve um diálogo muito importante entre todos os setores, entre o Ministério Público, entre o Tribunal de Trabalho, o setor empresarial, o setor trabalhista, e conseguimos celebrar uma convenção muito importante sem a necessidade de greve dos trabalhadores. Na visão do Ministério Público do Trabalho, ela foi muito boa, favorável tanto aos trabalhadores, porque vão ter um aumento real, pela primeira vez vão ter um aumento real, ou seja, vão receber a inflação e ainda uma cresce em cima da inflação. Vai ter um reajuste no salário atual de todos os trabalhadores do setor de 6,97%. Houve um aumento significativo no valor do auxílio de alimentação, de R$ 350,00 para R$ 500,00, e também um aumento no auxílio saúde dos trabalhadores de cerca de 25%, 30%. Então, foi um acordo importante para os trabalhadores, foi importante também para a sociedade vialiense, porque não teve que conviver com greve para que nós chegássemos a um acordo favorável a todos os interessados. É, né? A gente acompanha sempre, chega maio, dá aquele medo, aquele frio da barriga, será que vem paralisação? Sempre há uma dificuldade nas negociações. Esse mês mesmo, aconteceram três rodadas de negociação, segundo o sindicato, não houve um avanço, quando eles sinalizaram, opa, a gente vai parar, vai parar, no dia 13, né, que era o início da semana. Aí sim, parece que acelerou ali a questão das negociações. Pois é, ainda ontem, eu conversava com o presidente do Sintetro, já no finalzinho da tarde, ele confirmava que realmente, depois de décadas, não haverá um ano em que tem com greve no transporte público aqui da capital. Portanto, é algo a se comemorar, de fato. Sim, é uma evolução. A gente espera que os outros anos também sejam. Não só anos de eleição, né? Pois é. Pois é. Coincidentemente, é um ano eleitoral. Mas, enfim, o bom é que pelo menos trabalhadores e patrões chegaram ao entendimento e a prefeitura, claro, mediou tudo isso, garantindo a contrapartida necessária para que tudo pudesse acontecer novamente.